Então, fala galera do Colégio Líder, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, meu quinto ano querido, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje nós vamos falar de prismas e pirâmides. Na aula passada a gente já até iniciou falando de prismas e pirâmides, mas ficou faltando a gente falar dos elementos principais desses dois poliedros, que são as faces, as arestas e os vértices, tá bom? Vamos começar falando? Bem, observem aqui que eu falei que tanto o prisma quanto a pirâmide tem esses três elementos, vértice, aresta e face, tá bom? Vou explicar mais ou menos o que é cada um desses. As faces são os lados do meu poliedro, então se eu quiser saber o número de faces, eu conto o número de lados. Os vértices são os bicos, tudo bem? E as arestas são as quinas. Nós vamos fazer o que hoje? Eu vou ensinar vocês a contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem um poliedro, tanto prisma ou quanto pirâmide. Vocês vão aprender isso na aula de hoje, tá bom? Então, o primeiro sólido, o primeiro poliedro que eu trouxe aqui é esse daí, então eu tenho que saber primeiramente de vocês, que a gente já viu na aula passada, como é o nome desse poliedro. Bem, nós já vimos que esse poliedro, ele tem duas bases. Se ele tem duas bases, ele é um prisma, ele não é uma pirâmide, ele é um prisma, porque tem duas bases. Essa é a principal diferença de prisma para pirâmide. O prisma tem duas bases e a pirâmide só tem uma. Então, ele é um prisma. Esse prisma, né, não vou dizer só prisma, mas o nome completo desse sólido geométrico, desse poliedro aí, é prisma, olha a base, ele tem o formato de um triângulo. Então, é um prisma de base triangular, tudo bem? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos contar o número de faces, os números de vértices e o número de arestas de um prisma de base triangular. Então, vamos começar contando o número de faces. Deixa eu apagar aqui. Tudo bem? Agora, vamos contar quantas faces. Faces são o quê? São os lados. Vamos contar de um em um. Eu vou bem devagar na aula de hoje. Presta atenção. Uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces. Eu tenho que contar todas as faces até lá de trás, tá vendo? Então, eu vou colocar ali cinco faces. Vamos contar agora quantos vértices tem um prisma de base triangular. Deixa eu apagar. Apaguei. Vértices. Vértices são os bicos. Vamos contar? Um vértice, dois, três, quatro, cinco, seis vértices. Então, vamos colocar ali na nossa resposta que um prisma de base triangular tem seis vértices. Vou apagar aqui para a gente poder contar quantas arestas tem. Arestas são as esquinas. Então, vamos contar. Uma, duas, três. Tem que contar todas. quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove arestas. Então, eu vou colocar ali nove. Então, gente, quando eu perguntar para vocês quantas faces tem um prisma de base triangular? Cinco. Quantos vértices? Seis. Quantas arestas? Nove. Então, quem não lembrar é só contar como o Tiogo contou. Se na hora da prova você não lembrar, você conta. Vamos agora para o próximo poliedro. Como é o nome desse poliedro? É um prisma ou uma pirâmide, primeiramente? Olha, tem uma base só. Então, se só tem uma base, é uma pirâmide. Agora, vamos dar um nome completo. Pirâmide o quê? Pirâmide de base triangular. Olha, a base lá tem o formato de um triângulo. Então, nós vamos contar agora quantas faces. Deixa eu apagar aqui. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Começando por faces. Contando todas as faces. Uma, duas, três, quatro faces. Tudo bem? Vou colocar ali quatro faces. Então, olha gente, uma coisa interessante. O número de faces e o número de vértices em uma pirâmide são iguais. Então, se eu já quisesse colocar ali a resposta vértices igual a quatro, eu poderia colocar. Quer ver? Vamos contar para vocês verem. Vértices. Um, dois, três, quatro. Então, tá vendo? Tem quatro vértices. Isso só pode acontecer na pirâmide. No prisma, não. Tá legal? Então, o número de faces e o número de vértices das pirâmides são iguais. Do prisma, não. Agora, vamos contar quantas arestas. Arestas a gente tem que contar, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis arestas. Então, se eu perguntar para vocês, em qualquer atividade, quantas faces tem uma pirâmide de base triangular? Quatro. Quantos vértices? Quatro. E quantas arestas? Seis. Vamos para esse sólido aqui agora. É uma pirâmide, porque tem uma base, né? Então, vou colocar ali pirâmide. Pirâmide de base o quê? De base quadrada ou de base quadrangular. Tudo bem? Vamos contar agora o número de faces. Vou apagar para a gente iniciar. Uma, duas, três. São todas, viu, gente? Não pode esquecer a de lá de trás, a do lado. Quatro, cinco. Cinco, não foi? Contei todas, não foi? Foi. Cinco faces. Não pode esquecer, não pode se confundir. Então, cinco faces. Vamos contar agora quantos vértices. Cinco também. Não vou nem contar, tá bom? Por que não vou nem contar? Porque é uma pirâmide. O número de faces é igual ao número de vértices. Se vocês quiserem contar, vocês contam. Mas agora eu vou contar as arestas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito arestas. Então, vou colocar ali oito arestas. Então, se eu perguntar para vocês, quantas faces tem uma pirâmide de base quadrada? Cinco. Quantos vértices? Cinco. E quantas arestas? Oito. Então, vejam, gente, que depende do meu sólido. Não tem uma resposta exatamente igual se for uma pirâmide, se for um prisma. Não. Vocês têm que contar para saber responder. Vamos agora aqui. Como é o nome desse sólido? Primeiro, ele tem uma ou tem duas bases? Ele tem duas bases, né? Se ele tem duas bases, ele é um prisma. Tudo bem? Mas esse sólido aqui, ele é tão conhecido que ele já foi apelidado. Ele tem um apelido. Ele é um paralelepípedo. Então, eu posso escrever, ao invés de prisma, colocar paralelepípedo. Vamos contar agora quantas faces tem um paralelepípedo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou botar ali. Seis faces tem um paralelepípedo. Quantos vértices agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vértices. Então, resposta, paralelepípedo tem oito vértices. Quantas arestas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou? Não. Tem que contar todas. Nove, dez, onze, doze. Então, doze arestas. Paralelepípedo, gente, e cubo? São, tem o mesmo número de faces, o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. Tá bom? Então, esse daí é interessante vocês saberem. Tá bom? Seis faces, oito vértices e doze arestas. Agora, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos comparar os poliedros. Comparar como, Tiogo? Eu trouxe aqui dois poliedros, o cubo e o paralelepípedo. E vamos comparar mesmo, dizer quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Vamos começar pelas semelhanças. O que é que tem de parecido no cubo e no paralelepípedo? Primeiro, ambos são poliedros. Tudo bem? Poliedros são figuras que só tem partes planas. Então, tanto o cubo quanto o paralelepípedo só tem partes planas. Então, semelhanças, ambos são poliedros. Ambos são prismas, né? Porque ele tem duas bases. Se eles têm duas bases, eles são prismas. Então, essas são as semelhanças. Ambos têm seis faces, oito vértices e doze arestas. Se vocês contarem, eu já tinha falo isso. Tanto o cubo quanto o paralelepípedo têm seis faces, oito vértices e doze arestas. Tá bom? Vamos agora para as diferenças. As diferenças entre esses dois, a primeira diferença que eu noto assim, é que o cubo tem todas as faces iguais. Todas as faces do cubo são quadradas. E o paralelepípedo tem faces laterais diferentes das bases. Então, as faces laterais do paralelepípedo têm o formato retangular. No cubo não tem nada retangular. O cubo tem todas as faces quadradas. Então, essa é a diferença do cubo para o paralelepípedo. Vamos agora comparar outros dois poliedros. O paralelepípedo e o prisma de base triangular. Vamos dizer as semelhanças e as diferenças. Primeiro, a semelhança. Olha, os dois são poliedros. Tudo bem? Porque só tem partes planas. Então, semelhança, poliedros. Ambos são prismas também, porque tem duas bases. Então, a gente pode dizer que os dois são prismas. E ambos apresentam faces laterais retangulares. Se vocês olharem as faces laterais do paralelepípedo, são retangulares. E a face lateral do prisma de base triangular também tem retângulos. Beleza? Agora, as diferenças. As bases do paralelepípedo são retangulares. E as bases do prisma triangular são triangulares. Então, a diferença está nas bases. Outra diferença é que o paralelepípedo tem seis faces, oito vértices e doze arestas. E se a gente contar do prisma de base triangular, ele tem cinco faces, seis vértices e nove arestas. Vamos comparar agora a pirâmide de base quadrada, ou pirâmide de base quadrangular, e o prisma de base triangular. Tudo bem? Semelhanças e diferenças. Olhando assim, vocês me perguntam, Tiogo, tem semelhanças? Tem, sim. A semelhança é qual? Que eles são poliedros. Tudo bem, gente? Tem mais alguma semelhança, Tiogo? Tem. Ambos têm cinco faces. Se vocês contarem, quantas faces tem a pirâmide de base quadrangular? Cinco. Quantas faces tem o prisma de base triangular? Cinco também. Então, essas são as duas semelhanças. Vamos agora para as diferenças. A primeira diferença que a gente nota é que a pirâmide só tem uma base. E o prisma tem duas bases. Outra diferença é a seguinte. As faces laterais do prisma são retangulares. E as faces laterais das pirâmides são triangulares. Outra diferença é que esse prisma aí de base triangular tem seis vértices e nove arestas. E essa pirâmide de base quadrangular tem cinco vértices e oito arestas. Por fim, nós vamos comparar a pirâmide de base triangular e o prisma de base triangular. Semelhanças. Ah, Tiogo, olhando assim, não tem, não. Tem, sim. São poliedros. Por que são poliedros? Só tem partes planas. Então, são poliedros. Tem outra semelhança, Tiogo? Tem. Ambos têm bases triangulares. Se vocês olharem para a base, olha o nome. Pirâmide de base o quê? Triangular. Prisma de base o quê? Triangular. Então, são semelhantes nisso. As bases são triangulares. Vamos para as diferenças. As faces laterais da pirâmide são triângulos. E as dos prismas são retângulos. E essa pirâmide de base triangular, ela tem quatro faces, quatro vértices e seis arestas. Já o prisma de base triangular, ele tem cinco faces, seis vértices e nove arestas. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Qualquer coisa, vocês podem retornar ao vídeo. O bom do YouTube é esse, que você pode voltar no vídeo, né? Voltar à aula para ver se teve alguma dúvida. Ou então, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp para mim. Tá bom? Atividade no módulo agora para vocês fazerem 65 e 66. Façam direitinho. Um beijinho, um beijinho. E até a próxima videoaula. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.